Co-Feliz Ora, muito boa tarde, Jamal. O Intertite é Portugal. Jamal, desculpe eu não sei muito sobre si... Peço desculpe pela minha ignorância... Falam um pouco de si para a TVM, por favor. O que é que eu faço? Sim, um artista... É que eu, basicamente, estraio e trabalho aos outros. Basicamente, escolho uma organização para o artista. Escolho músicas que estejam na pérdida, famosas, normalmente, também trabalhos originais, mas basicamente escolho músicas famosas que estejam na pérdida, altero a letra, para mal, e... Isso aqui é muito pena. Normalmente, usar o artista original, o menor de baixo. Como a grande crise é em Portugal, pensa que os jovens artistas um dia também terão que eliminar? Eu não sei disso, sinceramente, eu não senti a crise para o meu lado, eu acho que até para o meu tipo de trabalho, quando há a crise, como tem que acontecer em Portugal, agora, às vezes, com os homens de luta a ganhar em vestibular a canção, eu acho que com a crise o nosso tipo de trabalho até mais saído, com isso, eu não tenho que estar nisso. O Jair Mauro, não vem também tanta televisão, isso também está à vida, qualquer cantor, seja o artista que for. É, eu não vou muito à televisão, geralmente sou reputado, não é? Como manda mais fontes de trabalhos de televisão, como novelas e cantores de luta na televisão, normalmente sou o que as trabalhos. O meu trabalho é mais internet. Fala-me, a base das suas músicas, qual é bem o género de música que prefere? Temos de ouvir ou de desfazer? Não de fazê-lo. O género de música que eu gosto é... Temos de normal, country, rock... Eu dou tanto CDs de originais em que gravo o género de música que gosto, só com letras ordinárias, não é? E depois, de resto, gosto é de estregar músicas que vão pagar. E projetos para o futuro? Eu tenho agora, vou agora escutar uns filmes portugueses, que é o Balas e Meninos, o último capítulo. E tenho a gravar agora um disco novo, que saiu este ano, ganha-me isso no ano. E para o ano, que faço 15 anos de carreira, estou a pensar num DVD ao vivo. Acorda aos 15 anos. É a parte do corpo. Mas já gravou o DVD? Não, DVDs não. Não, não. Gravei só. Tenho 4 séries de uma género. Ok. Se quiser acrescentar mais alguma coisa às perguntas que lhe fiz... Sério, felicidades para a TV em mim, o meu desejo. E espero que com esta pequenina a reportagem faça chegar a todo mundo, principalmente de língua de expressão portuguesa. Somos a oitava língua mais falada mundialmente. Entre Portugal, Brasil, Angola, Lisboa, Moroceia, etc. Os canais online chegam a todo lado, felizmente. E mesmo nós, sendo profissionais, sendo uma das coisas, fazemos isto pela nossa cultura, divulgamos... Vocês é que têm a favor, não é? Fazem com graça, possivelmente. Fazemos grátis, com amor à camisa alta. Portanto, é sempre bom divulgar-nos uns aos outros, porque eu creste-se tão bem composto como um escritor que são. Escritores jornais e altamente livros. Muito obrigado. A continuação é muito obrigada. Obrigado.